Salve, salve, galera! Tudo bom? Eu sou a Intermissão. E você está no MiralemX. Galera, a gente vai reagir aqui ao estar lidiobrando o Jojo Besides Adventure Trapins no canal do Second Time. Muito maneiro, a gente está assistindo o Jojo Maravilhoso. E tem surpresinha para vocês atuar no vídeo do canal. Pois é, gente! Aguardem, vai ter surpresas. É isso aí. Olhe na ficha técnica rapidão, a Letra Voz pelo Second Time, a Missa Master Beat, a Edição pelo Semega, a Thumb pelo 13k. É isso aí, galera! E antes de começar o Uruiet, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber os vídeos e compartilhar com seus amigos, porque isso é de veras importante para a gente, tá bom? Então, se vocês poderem fazer isso, eu vou ficar infinitamente gratos a vocês. E não se esqueçam que estamos fazendo parcerias com outros canais de React e eles vão estar aqui embaixo. Passem lá, se inscrevam, curte, assistam, porque vale muito a pena, tipo, muito, muito a pena e eles são muito bons. Desculpa. É isso. Não se esqueçam de postar nossas redes sociais na Umba. Virar React. Que taxe, galera. Então, galera, sem o anime, vamos embora para isso, o Viet? Bom, então... Nossa, eu adoro isso assim. Eu não conheço o Gil Brando, mas eu... Mas aparenta ser muito bom. A gente só conhece... Não, o Gil Brando não. Não sei. É? Essa vergonha não passou. Meu Deus. Olha só. Bebeza, gente. Conte. Coelho. Ah, essa live tá muito boa, né? Que aí, cara, mas... Que aí, cara? Que aí? Olha só o Gap. Caraca, eu tô de caipada Uuuuh Nice Um spoiler Nossa, eu adorei esse vídeo, velho Nossa, tá muito bom Parece um rock, um rock, um rock Um rock, um rock Tá bem diferente Nossa, eu tô de caipada Uuuuh Olha a coisa Nossa, tá muito bom, velho Nossa, velho Do nada Acabou do nada Ah, então tá Como assim, velho? Que pena A gente não entendeu nada A música foi muito boa, cara Caraca, que musicão, velho Eu adorei o beat, eu adorei o flow, adorei tudo Nossa, achei muito irado Mas eu achei muito bom mesmo Ficou bem diferente Ficou bem diferente Nossa, que coisa baixa Ficou bem diferente A letra ficou maneira Cara, parece aqueles trompete meio esticando, tá ligado? Extremamente Ficou bem diferente É, pô, o vizinho de fundo, parece que eu não tava rogando Foi no final Muito irado Olha a menina Tá Acho que é maneiro Gente, é desculpa aí, é parte que eu não sei, me deu um delay, entendeu? E a gente passou uma outra pessoa de um branco, de um branco, de um branco, de um branco É um giro, gente Muito gostei Cara, muito maneiro Eu adorei Ou seja, o que vocês acharam do seu vídeo? Eu gostei, gente Fala pra gente aqui, comenta aqui embaixo Isso aí E também comenta aqui embaixo se a sugestão que vocês são no YET, tá? Tá rolando todo sábado aqui Você pode aparecer aqui no vídeo Então, por favor, aparece aqui Comenta A sua interação é muito importante, tá? Por favor, não goste de interação, tá? É isso aí Se inscreva no canal, galera Deixe seu like, tá bom? Compartilhe o YouTube com seus brothers E estamos juntos, galera Muito obrigado, cara Até o próximo vídeo, gente Tchau, família Tchau, tchau